Obrigado, Flavinha. Estamos no nosso estúdio itinerante e com o quadro Histórias e Testemunhos de Fé. E estamos recebendo hoje a visita ilustre do doutor Vanderlei de Oliveira Silva, juiz da Infância e Juventude da Comarca de Belém. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Tudo bem com você? Eu que agradeço essa oportunidade. Que ótimo. Bem, você, na sua atividade, cuida das medidas socioeducativas para aqueles que cometeram delitos. No Brasil está havendo uma discussão hoje muito importante se a idade penal deve diminuir para 16 anos, no caso de crimes violentos, vamos chamar assim, ou se mantém os 18 anos. Com a sua opinião a respeito, você que trabalha tentando regenerar pessoas. Ao se debruçar sobre este assunto, Sérgio, da redução da maioridade penal, naquilo que nós acompanhamos passo a passo a vida desses adolescentes. Primeiro, por que que eles se envolvem com a delinquência juvenil? Em regra, a família é o ponto básico dessa explicação da causa originária. Uma família desarranjada, uma família estrangulada nos seus valores, nos seus princípios. Eis uma das razões principais que tem se percebido de causas do envolvimento desses adolescentes com a problemática da criminalidade juvenil. Veja que eles estão em desenvolvimento. É um período de ouro. Digamos que esse é um período de uma oportunidade ímpar para uma intervenção socioeducativa nos seus eixos proclamados pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E uma lei chamada Lei de Sinase, que é o Sistema Socioeducativo Nacional, que proclama que esses adolescentes devem passar por um tratamento diferenciado do adulto. Então, eles têm uma intervenção na área da educação, escolarização, esporte, cultura e lazer, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, e na área também da assistência religiosa. Eles cumprem uma medida de internação no atual sistema que vai até os 3 anos de idade. Se a medida for bem aplicada, ela tem um retorno significativo em termos de eficácia e efetividade. Ou seja, você é a favor de manter os 18 anos. Eu sou a favor exatamente da manutenção, até porque alguns países, países europeus, como Nova Zelândia e outros tantos, que reduziram a maioridade penal, depois tiveram que retornar. Porque é um pacto internacional a esse respeito e estudos profundos de natureza científica, trabalhando exatamente essa questão da redução da maioridade. O que precisa? Primeiro, o investimento na base. Se o problema reside, um deles principais reside na família, é preciso empoderar essa família de elementos valorativos, principiológicos, de elementos de inclusão, para que essa família possa realmente manter a sustentabilidade dessa sua prole juvenil. Então, eu sou contra a redução da maioridade penal, porque se encarcerar ou aumentar o número de anos de encarceramento desses jovens, desses adolescentes, sem dúvida alguma, vai perder uma oportunidade de ouro, de uma intervenção eficaz, de uma ressocialização plena e de uma restauração completa. Agora, alguns críticos dizem o seguinte, olha, com 16 anos, 17, já ele tem condições de saber o que é da vida. Tanto é que há uma outra lei que diz o seguinte, com 16 anos você pode votar. Não há uma incongruência entre essas duas leis? Existe uma aparente incongruência, mas a questão fundamental não está no nível de consciência de você compreender o caráter ilícito do fato e de ter condições realmente de frear-se de acordo com esse contexto. A grande questão está na falta de investimento de base, que o Estado é um dos principais responsáveis, mas a sociedade e a família também. São os três eixos proclamados pela Carta Magna do Brasil. É uma cooperação entre esses três elementos para que haja a construção de uma juventude, de uma adolescência que seja saudável. Então, se houve uma violação aberta, como crime, inclusive, de lesa pátria, contra estes infantes no princípio da sua formação, por que agora o Estado tem o direito e a legitimidade de puni-los? Se o Estado não deu condição de realmente educá-los e formá-los como cidadão de bem? Esse é um ponto crucial também que precisa ser analisado e refletido. Está certo. E por causa disso, você tem feito um trabalho muito interessante e agora com um novo projeto que se chama Reescrevendo a Minha História. Que projeto é esse que justamente incide principalmente dessas pessoas, nesses delinquentes que chegam como delinquentes com 15, 16, 17 anos? Um dos eixos da medida sócio-educativa é a assistência religiosa, principalmente na medida sócio-educativa de internação, onde eles ficam privados da sua liberdade. Eles perdem esse direito em função da prática de crimes ou de atos infracionais mais graves, chamado atos infracionais e de ondas. Então, com essa previsão da própria lei, o legislador brasileiro entendeu que esta intervenção a nível de assistência religiosa, observando a liberdade religiosa, que é um direito fundamental de cada brasileiro, sem dúvida nenhuma, ela viria potencializar os outros elementos da medida sócio-educativa. E, no caso nosso, do Estado do Pará, hoje eu sou um dos coordenadores da Infância e Juventude do Estado do Pará, recebo adolescentes em cumprimento de medida de 82 municípios do Estado, portanto, mais de 50% do território do Estado do Pará está sobre o comando da administração e da regência do cumprimento dessas medidas sócio-educativas. Então, esse projeto visa primeiro um despertamento da juventude cristã, da juventude adventista e daqueles estudantes também que estão em faculdades como a Faculdade Adventista da Amazônia. Veja, esses jovens, esses alunos de teologia, de pedagogia, de assistência social, de psicologia, fazendo esse trabalho em atendimento individualizado, atendimento em grupo, oficinas, interação, o que vai propiciar o fortalecimento dos vínculos comunitários, eles vão perceber que a possibilidade de se caminhar pelo caminho da restauração e da superação. E a religião, ou a religiosidade, que é um elemento que vai além, é um elemento transcendente, está certo? vai responder algumas buscas e inquietações da alma. É quando eles vão perceber que, de fato, somente em Deus há resposta da verdadeira restauração e da sua redenção. E isso, os resultados realmente são práticos e efetivos. Doutor Wanderlei, então, pelo que eu entendi, há um elenco, um exército, um batalhão de profissionais, e aí, o senhor cita, por exemplo, um colégio adventista que proporciona voluntários para esse processo, acredito que boa parte voluntários, se tem alguém que recebe, mas recebe legalmente, vamos dizer, para esse processo, para cuidar desses adolescentes, para que eles voltem para as ruas e para os seus lares em condições de serem cidadãos honrados e comuns. E na sua trajetória desse projeto, isso está acontecendo? Eu já tenho uma experiência de outrora quando era juiz criminal. Nós já trabalhamos com um projeto restaurativo focado na religiosidade em alguns presídios e penitenciários do Estado do Pará. Então, nós temos uma experiência de pessoas que foram verdadeiramente restauradas e transformadas. E, na socioeducação, nós já estamos com esse projeto aí há algum tempo já funcionando. E nós já percebemos mudanças significativas na experiência de adolescentes que estavam afundados no mundo das drogas, porque cerca de 90% deles têm problema com as drogas. E o fator da droga potencializa tremendamente. E a religiosidade é um instrumento de libertação. A libertação do poder das drogas, a libertação do poder da criminalidade juvenil. E isso está acontecendo e cada vez mais se ampliando com estudantes de colégios adventistas, com estudantes de teologia, de faculdade adventista, com jovens que são da igreja e outros missionários que se dispõem à maioria missionários voluntários. Algum outro colega já pediu maiores orientações, informações para tentar também clonar esse projeto para algum outro lugar do Brasil? Nós temos um fórum nacional chamado Fona Juve. É o Fórum Nacional da Infância e Juventude. E nós nos reunimos a cada seis meses no Brasil para discutirmos as problemáticas e as questões voltadas para esta área. E no testemunho que eu tenho dado para os colegas, os colegas têm sido impactados com isso. E eles buscam informações e dados a respeito da eficácia desse projeto. E a gente cita vários testemunhos de adolescentes que já foram empoderados dessa transformação mediante a religiosidade e a espiritualidade. Doutor Manelei, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Qual o recado final que você pode dar para um adolescente que quem sabe ainda não chegou ao crime, mas anda perdido, sem esperança, mundo afora? Busque primeiro a blindagem na Bíblia. A Bíblia é o livro mais poderoso que existe. Ali é o testemunho de um Deus de amor. Cristo realmente é esta única solução, é esta saída, é esta blindagem interna para você dizer não à droga, para você dizer não ao crime. e à sua família, que é aquilo que existe de mais precioso. Com isso, com certeza, você vai ter uma vida saudável e um cidadão de bem. Começamos com o doutor Vanderlei de Oliveira Silva. Muito obrigado por ter estado aqui com os esclarecimentos para todos nós e esperamos que você, telespectador, também tenha gostado e aprendido com esta entrevista. Obrigado mais uma vez por ter estado aqui. Obrigado. Telespectador, semana que vem temos um novo compromisso marcado aqui neste mesmo horário da Novo Tempo. Certamente teremos alguém que faz diferença por onde passa. Até lá. Volta você, Flavinha. Tchau. Tchau.